Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus revolucionários! Como é que vocês estão? Vamos começar aqui agora mais uma aula de história com conteúdo novo, Revolução Industrial, beleza? Agora que a gente já fez aquela análise, aquele panorama geral sobre a história moderna, a gente pode então iniciar os estudos agora sobre uma das melhores coisas que aconteceu para a nossa sociedade, para a nossa civilização e, claro, o que torna o porquê história moderna um dos melhores períodos que existem na história humana, beleza? Então, vamos lá! Começando aí, então, Revolução Industrial. Vamos lá, pessoal! Por que será que essa Revolução Industrial é tão interessante? Pensa lá, cinco segundos! Opa! Obviamente, né, pessoal? Por conta disso aqui mesmo, pô! A gente está conversando... melhor, é um monólogo, né? Estou conversando sozinho aqui. Mas eu sei que vocês estão aí em casa, estão me respondendo, né? Também estão empolgados porque, meu Deus do céu, é história, né, pessoal? É aula de história. Então, beleza! Estamos, né? Estamos aí conversando, né? Tendo essa videoaula agora para um aparelho, né? Telefônico ou pode ser, sei lá, um computador, um notebook, que seja. Ou seja, vocês estão agora, no conforto da casa de vocês, tendo uma aula maravilhosa com um professor sensacional à distância. Gente do céu, vocês não têm noção do passo que foi, do caminhar lento, de todas as transformações, invenções, pensamentos, ideias, inovações que foi para chegar até isso aqui, gente. E tudo isso começou, né? Começou antes, na verdade, da Revolução Industrial. Mas a Revolução Industrial tem o seu marco nisso, beleza? Vamos lá! Se a gente entender que todas as invenções humanas, tudo que nós inventamos, tudo que nós criamos, é uma característica humana desde ali da pré-história, né? Quando começaram a criar as armas, né? As casas, etc. A Revolução Industrial vem trazer uma cara nova para tudo isso. Agora, parece que a gente está trocando aquelas coisas feitas de madeira, né? Trocando aquelas coisas feitas de metal ali, para uma coisa mecanizada, né? Uma coisa com uma automatização, uma coisa que vai mexer sozinha, né? Claro, né? Já existiam algumas coisas antes, como moedor, como catavento, como moinho, no caso, e várias outras coisinhas, né? Mas agora, pessoal, a gente está usando uma tecnologia nova, uma coisa de vapor, outras coisas funcionando com base na eletricidade. É uma das invenções cabulosas, gente, que faz o mundo ser tão louco quanto ele é hoje, beleza? Então, vamos lá! Vamos iniciar essa aventura nova, que é a Revolução Industrial. Nós teremos aí, pessoal, um prazinho de duas aulas para poder finalizar esse conteúdo e dar sequência aos nossos conteúdos aí previstos para o segundo ano, tá bom? Então, pega a caneta, pega o seu lápis, caderno e bora para a anotação, porque isso aqui é conteúdo que você deve aprender, beleza? Então, vamos lá, pessoal! Quando pensamos em Revolução Industrial, eu quero que todo mundo venha na cabeça pioneirismo inglês. Pessoal, lembrem da Inglaterra, tá bom? Quando vocês pensarem em Revolução Industrial, porque o que esses caras fizeram foi capaz de mudar completamente o próprio eixo do mundo. Mas vamos lá! Pioneirismo inglês. O que vocês acham que significa essa palavra? Pioneiro, pioneirismo, peão? Não! Pioneirismo ou pioneiro significa primeiro, ou seja, o primeiro que faz, o primeiro que chega, o primeiro que faz aquilo. Um exemplo disso é, por exemplo, quais foram os povos europeus pioneiros que chegaram ao Brasil? Aí a gente lembra dos portugueses, porque esse pioneirismo dos portugueses permitiu que eles chegassem ao Brasil, tá bom? Qual foi o povo europeu que iniciou as grandes navegações? Foram os pioneiros das grandes navegações? Foram os portugueses também, né? Porque eles foram os primeiros a saírem da Europa com navios e tal, e conquistando e colonizando novos territórios, beleza? Então, pioneirismo é primeiro, tá? Agora a gente tem que entender, caramba, qual será que era o diferencial do povo inglês que permitiu que eles promovessem essa revolução industrial? O que será que eles tinham de diferente de outros povos da Europa, por exemplo? Como os espanhóis, os portugueses, que eram grandes impérios, né? Como também a França, então, né, fica aquela dúvida, pô, pioneiro, velho, os caras foram cabulosos, né? O que será que eles tinham de diferente que fizeram isso, tá bom? Vamos lá. Quando a gente tá ali, né, estudando a história moderna, a gente entende que, caramba, foi um período de grandes revoluções, de grandes mudanças no eixo, né? Então, quando a gente parar pra perceber isso, o iluminismo, ele contribui muito, né? Principalmente porque aquela ideia, né, de, pô, a igreja, né, vamos ter um poder de igreja, aumentar o poder do Estado, vamos mudar um pouco o pensamento de teocêntrico para antropocêntrico, vamos mudar também a ideia de que monarquias absolutistas, né, também já acabou a hora delas, né, a gente tem que pensar em um governo mais voltado para o povo, né, mais ou menos isso. Então, pô, essa Revolução Inglesa também, ela foi pautada nisso. Só que, principalmente, a Revolução Inglesa foi pautada numa coisinha. Sabe o que foi? Uma novela mexicana. Sabe por que novela mexicana? Um Big Brother aí, uma malhação, são picuinhas, são disputas para o poder, são interesses, é quem quer aparecer mais. Gente, quando eu falo sobre monarquias, vocês não entendem a novela que é, entendeu? São tantos dramas, são tantas brigas por poder, são tantas disputas por casamento, e quem é o verdadeiro herdeiro e tal, que faz com que, gente, grandes coisas aconteçam no mundo. E esse foi um dos motivos que aconteceu aí, tá, para poder gerar a Revolução Francesa. Então, galera, a Revolução Inglesa. Vamos lá, então, pessoal. Vamos pensar aí nessa novela mexicana aí, para a gente poder entender essa Revolução Inglesa. Era basicamente o seguinte. Na época, tá, da Revolução Inglesa, os próprios ingleses também já tinham entrado nessa empreitada de ir colonizar outros locais. Não é à toa, né, que eles vão ali colonizar as 13 colônias, né, que posteriormente se transformou nos Estados Unidos. Então, veja só, com essas rotas comerciais, com esses novos comércios feitos em outras regiões, isso vai fazer com que a economia de um país, principalmente dos europeus ali, que tinham essa proposta, né, das navegações, prosperassem bastante. Não somente isso, né, o comércio, o enriquecimento da burguesia fez com que mudasse um pouco o eixo das coisas. Lembra que eu falei para vocês que uma das mudanças que o iluminismo pensava era acabar com aquele absolutismo? O que é o absolutismo? O absolutismo, pessoal, é o poder absoluto do monarca, tá? No caso, em uma monarquia, o chefe de Estado é o rei. Então, um rei absolutista era um rei que tinha todo o poder na sua mão. Isso faz com que, não importa se existisse, de certa forma, um Senado, um Congresso, uma Câmara, que existissem outros nobres, etc. Por mais que esses caras tivessem poder, quem no final decidia as coisas mesmo era o rei absolutista. Então, né, acabou que a Inglaterra estava numa situação um pouco esquisitinha ali. Uma das coisas que possibilitou que a Inglaterra se transformasse nessa potência já nessa época foi o fato deles terem acabado com o cristianismo católico e instituído a reforma e a Igreja Anglicana, tá bom? Além disso, pessoal, a questão do comércio, a fortificação ali das cidades, o enriquecimento da burguesia por conta da monarquia. Então, nós tínhamos ali três grandes personagens. São, primeiro, os nobres, né, e a realeza, depois a igreja e também ali os burgueses, tá bom? Então, vejam só. A burguesia já estava muito rica, muito influente e tinha ali o poder do rei muito poderoso dentro do Palmas. Então, acabou que o pessoal vai pensar, pô, mano, esse cara tá com muito poder pra cima dele, né? Tá na hora da gente, então, dar um golpe de estado aí e meio que começar a deixar as coisas um pouco iguais. Então, com isso, né, isso aí, pessoal, era a dinastia dos Tudor, beleza? E depois que os Tudor caem, vai entrar, então, a dinastia dos Stuart, né, com o Jaime I. Esse Jaime, né, que vai ser o novo rei, ele já vai pensar, pô, mano, né, tô no poder aí agora, mas é melhor não, tipo, diminuir um pouco ali essa influência que os burgueses têm, né? Porque, né, vai que os burgueses pensavam em dar um outro golpe, né, criar uma outra treta ali. E nisso, então, ele começou a fazer alguns tipos de reformas pra poder evitar que o que aconteceu com o antepassado dele, né, da dinastia dos Tudor, também pudesse acontecer com ele ali. Então, pessoal, ó, esse Jaime I vai ser o cara que vai assumir a dinastia, né, depois dos Tudor, lembra que é da dinastia de Stuart. Então, eu vou fazer um resumo bem breve, porque a história é bem longa. Bom, ele, né, tentando controlar, então, a ascensão dos burgueses, ele vai aumentar, junto da Câmara dos Comuns e do Parlamento, o valor dos impostos. Isso aí vai fazer uma treta muito grande, tá? E ele também vai começar uma perseguição contra os puritanos, né, e os puritanos são os caras da religião ali, né, americano da igreja, né, do país. Então, o que ele vai fazer? Arrumar treta com os caras muito revoltados da vida, né, porque os puritanos são os mesmos que colonizaram ali os Estados Unidos. Os caras eram puros, né, a sua fé e tudo mais. Mas, vamos parar de gracinha. No final, pessoal, os puritanos vão se revoltar, até porque Jaime, né, o Jaime, ele tava ficando meio autoritário de novo, e vai começar uma revolução puritana ali. Era uma guerra civil, né, e quem que tava de ministério nisso era um cara chamado Oliver Cromwell, certo? E esse Oliver Cromwell, ele vai então, acho que ele decapita esse rei, né, acaba a dinastia dos Stuart, e ele então é proclamado, né, o senhor protetor, né, o lord protetor da república, tá? E ele passa a dialogar ali de novo, né, com o Parlamento, com a Câmara dos Comuns, que era onde era discutido ali, tipo, a Câmara, como a gente conhece aqui, tá? Então, o que que acontece? Nessa treta, de novo, vai arrumar mais problemas, porque Oliver Cromwell também começa a ficar um pouco autoritário, sabe? E depois ele morre e entra o filho dele, tá bom? O Carlos II, ou o Carlos I, sei lá. Eu sei que ele não era tão importante quanto o pai, né, tão famoso e prestigiado, né, Então, o que que vai fazer? O parlamento vai pegar o filho do Jaime Stuart, no caso, o... esqueci o nome dele agora, né, mas vai chamar ele pra poder ser o novo rei, tá? E ele se transforma num novo rei, e ele começa com outras atitudes autoritárias, só que na época, né, a sociedade, a sociedade da época já não aceitava muito bem essas decisões, entendeu? E ele, né, tinha uma filha, que era casada com o Guilherme de Orange, tá? Que ele era o rei dos Países Baixos. No final da treta, pessoal, eu só sei que esse Guilherme de Orange, ele vai, né, junto com a esposa dele, que era filha desse rei, e acaba por iniciar uma guerra, só que nessa guerra não morre quase ninguém, né, tem aquela chamada de Revolução Gloriosa, de Guerra Gloriosa, tá? E eles acabam assinando um acordo que vai transformar a monarquia em parlamentarista, tá? Isso aí, pessoal, é em 1600 e tanto, quase início de 1700, tá? E é o que vai transformar, pessoal, na dinastia, na monarquia como a gente conhece hoje aí na Inglaterra, tá? Acaba que a realeza, né, a rainha ainda tem certo poder, mas ela não administra muito não. É o parlamento que resolve as coisas. Então, pessoal, acabou que essa mudança na perspectiva aí foi uma das coisas que contribuiu para a administração pública, né, da Inglaterra, vai mudar o eixo, tá? Foi justamente esses conflitos aí, essas mudanças, que vai contribuir para uma nova mentalidade do pensamento. Sem falar, né, que os ideais aí da história moderna, né, que a gente já discutiu, vai contribuir muito para eles. Por quê? Vai ter um outro cara chamado Francis Bacon, né, esse aí já foi um político, mas ele também é um filósofo. Ele vai pensar assim, pô, a forma como os seres humanos, né, até hoje lidaram com a natureza, ela era de uma perspectiva contemplativa. Foi algo, né, que veio pensado pelos filósofos Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, como é que funciona? O homem, né, lembra que eles eram filósofos bem religiosos, o homem via Deus e se relacionava com ele a partir da forma como ele se relacionava com a natureza. Então, por isso que a natureza deveria ser contemplativa, tá? A partir dessa contemplação, o homem via Deus. E ele vai dizer o seguinte, cara, essa forma de pensar atrasou a evolução da civilização em muito tempo, porque a natureza, né, nada mais, nada menos do que algo que deve se submeter ao nosso interesse, tá? Então, olha só, como será que essa ideia dele, né, entra muito de acordo com o capitalismo? O capitalismo, ele busca o quê? Desenvolver, prosperar, lucrar, né, e esse lucro, essas são através de quê? De produtos, de mercadorias, de indústrias, de fábricas, de produção, né, dessas coisas. E nenhuma dessas coisas, né, são tiradas do meio do nada. São todos recursos que estão na natureza. Então, de repente, a mudança não é, pô, nossa, olha que floresta interessante, Deus tá lá, né? Agora a ideia é o quê? Caramba, olha que floresta próspera, mano. Eu vou encontrar tanto recurso lá dentro, eu vou transformar isso em tanta mercadoria, em tanto produto, em tanta coisa que vai me dar lucro e dinheiro, entenderam? É por isso que o capitalismo tem essa ideia hoje, que a gente vê isso, sabe? Agora, é mais recente, que tem uma noção, né, de se preocupar com o meio ambiente. Mas o capitalismo, pessoal, é o grande responsável pela destruição do planeta, tá bom? Não que antes, né, o ser humano não tivesse destruído florestas e rios para poder fazer cidades e tudo mais. Mas depois do capitalismo, pessoal, é que essa treta vai começar. Então, se por outro lado a revolução industrial é maravilhosa para a gente, ela também é reocupada por isso, porque o capitalismo vai surgir a partir dessas transformações no mundo, beleza? Então, vamos lá. A primeira revolução industrial, ela ocorreu na Inglaterra por volta de 1760 e 1850, quando se iniciou a segunda revolução industrial. Mas aqui, pessoal, a gente vai aprender somente sobre a primeira, beleza? A Inglaterra, como eu disse para vocês, ela foi a pioneira, né, dessa revolução industrial, por causa dos fatores como a posição geográfica, a cúmula de capital, políticas de cercamentos e outras coisas, tá? O que é essa política de cercamentos? Vamos lembrar do que era a Idade Média, tá? Existia ali a ideia de um feudo e um senhor feudal. O feudo era o quê? Era um campo, era a propriedade de um nobre, né, de um senhor feudal, e nela havia uns camponeses que trabalhavam lá para esse senhor, beleza? Depois, né, que acaba o feudalismo, tem ali o mercantilismo e outras coisas, muitas ideias ainda remanesciam. Não tinha essa noção de propriedade, tá? Como a gente conhece hoje. Mas, ainda assim, esses camponeses viviam nas terras dos nobres, certo? Então, o que foram os cercamentos? Os cercamentos eram basicamente o seguinte, ó, vamos agora, né, esse é meu território, vamos lembrar bem do Rei Leão, até onde o sol toca é o meu território. Era um território simbólico, tá, gente? O que isso significa? Era o limite da minha propriedade aqui, da minha terra, né, do senhor feudal. Eram não sei quantas milhas, até onde há uma árvore gigante, entendeu? Esse era, talvez, um ponto de referência. Ou até onde o rio separava, beleza? Depois, né, quando o pessoal vai criar o cercamento, a própria ideia de cercas, galera. Quando a gente tem uma propriedade hoje, o cara não mura em volta pra dizer, pô, esse aqui é o meu território, ele não cria cercas. Olha que interessante. Vocês vão direto aí pra Goiânia, pra Prinópolis, pra outras cidades, Caldas. Quando vocês saem aí da cidade, vocês vão ver em todos aqueles campos, né? Às vezes um tem passo, outro tem mato, etc. Por mais improdutivo que possa parecer, toda aquela terra ali, vocês sabem que tem dono. E todas elas também não são cercadas. É que lembra dizer que aquilo pertence a ele, é uma propriedade, tá? Então, o cercamento vai ser basicamente isso. O que vai acontecer? Esses senhores aí, os nobres, vão ficar só com a galera que eles querem ali pra trabalhar e vão mandar todo mundo embora. Tipo, vaza daqui, cara. Essa é a minha propriedade agora, beleza? Da cerca pra lá, você pode fazer o que você quiser. Daqui pra dentro é meu, beleza? Essa é a ideia de propriedade, essa é a ideia do cercamento. O que isso vai contribuir? A ideia do cercamento, pessoal, era pra poder aumentar a produção dessa propriedade, tá bom? Vamos supor, a Inglaterra vai ter um grande... surto industrial voltado pra produção de têxtil. Isso é o quê? Produção de roupas, tá? Em outras palavras, como que eles faziam roupa naquela época? A roupa inglesa, ela tinha uma particularidade muito interessante, que era a lã. Não era o algodão como era utilizado em alguns outros países, era a lã. E a lã, ela era feita do quê? Da ovelha. Então, eles expulsaram aquele tanto de gente pra poder ter o pasto inteiro, toda a propriedade ali pra ter um bando de ovelhas, né? Pra poder produzir a lã pra indústria têxtil. O caso da indústria têxtil que eu falo não era aquela de produção em massa ainda. Antes da revolução industrial, era um produto manufaturado, ou seja, feito com as mãos, tá bom? Ausente de máquinas. Beleza? Outra coisa, era a produção agropecuária. Então, né? Mandava toda aquela gente embora e agora botavam passos e animais ali, né? E também deixavam pessoas, né? Algumas pessoas pra poder trabalhar cuidando desses animais e também plantando, né? Fazendo ali as colheitas. Beleza? Onde foi parar essas pessoas, hein? Elas, pessoal, foram, por sua vez, indo morar nas cidades ou indo procurar abrigo em outros locais. Então, os cercamentos causaram uma imigração dentro do território muito grande, tá? Qual que era a lógica? Depois da revolução industrial, né? Com a invenção de máquinas pra poder trabalhar ali, fazendo, produzindo na indústria, nas fábricas e tudo mais, a lógica era basicamente o seguinte. Aquele contingente todo de pessoas que moravam no campo, né? Os camponeses, eram expulsos da terra, cercavam a propriedade. Agora, a propriedade, ela tinha uma altíssima produção de matérias-primas. E essas matérias-primas iam ser levadas pra onde? Pras fábricas. Ficavam nas cidades. Mas, se tem uma alta produção, né, de matérias-primas, também tem que ter um alto nível, né, de força de trabalho pra poder operar as máquinas e trabalhar na indústria e tudo mais. Mas, se fosse automatizado, né, não trabalhava sozinho, principalmente na época, porque não era uma tecnologia de ponta, né? Era uma grande coisa, mas não era como era hoje. Então, por sua vez, essas pessoas, né, que perdiam a sua terra, elas vão morar nas cidades, beleza? Então, a produção, vamos supor, a produção peixe, por exemplo, que antes ela era manufaturada, feita à mão, né, ou com alguns equipamentos ali, vai passar a ser feita, né, por máquinas, né, vai ser chamada de maquinofatura, tá? Anota esse nome aí, beleza? Como eu disse, né, vão surgir as indústrias, desenvolveram socialmente a indústria e peixe, e tudo isso vai aumentar, né, que é uma máquina de tear mecânico, né, e também a máquina a vapor. As relações de trabalho, o pessoal também vai mudar, porque antes, os camponeses, né, eles não recebiam salário. Eles produziam comida, tinham que pagar ali os impostos, né, e vendiam alguma outra coisa para outras pessoas, ou trocavam, né, para outros produtos que produziam, e por aí vai. Uma outra coisa que vai surgir, tá, a partir desse momento aqui, pessoal, são as estradas de ferro. Pensa só, com uma alta produção de mercadorias, o que que agora eles precisariam, né, de um meio de transporte capaz de evacuar toda aquela mercadoria produzida, tá? Então, essas estradas de ferro aí vão ajudar muito, tá, a poder melhorar o transporte dessas mercadorias, e também o transporte de pessoas dentro do país, tá? Depois disso, né, a ideia das estradas de ferro e tudo mais vão ser difundidas por toda a Europa, pela Ásia, América, África, né, e tudo mais, até a gente conhecer aqui no nosso Goiáizão. Então, pessoal, esquece somente a aula 1, tá, do nosso conteúdo, anotem tudo isso aqui, porque é muito, muito importante, beleza? E já é conteúdo que vai cair, tá, no simulado de vocês, beleza? Lembrem, tá, que a prova de bloco agora é dia 27, sexta-feira, e o conteúdo que vai cair lá pra vocês é tudo que a gente estudou até agora nesse terceiro remestre, que é sobre esse panorama geral, sobre a história moderna. Qualquer dúvida, pessoal, por mais que eu tenha apressado um pouquinho e as coisas sobre a Revolução Inglesa, eu ainda achei que era necessário explicar isso, tá? Eu, obviamente, engoli muita coisa, porque, né, a gente poderia fazer várias aulas só, somente, sobre a Revolução Inglesa, mas eu acho que vocês entenderam a coisa, né? Muitos processos, muitas transformações, mudanças na política, um monte de loucura, né? Inclusive, né, foi a própria Revolução Inglesa que contribuiu pra Revolução Americana, pra Revolução Francesa, então esses caras foram pioneiros em muitas ideias, beleza? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos, tá, e até a próxima aula.